Olá pessoal, bom dia! Então, com mais um vídeo aqui no canal, hoje eu estou aqui com um micro-ondas, um micro-ondas da Consul, esse pequeno aqui, e esse micro-ondas apresenta uma série de anormalidades, uma série de defeitos, eu já abri o gabinete dele aqui, aí que eu vou estar mostrando ele aqui de lado, a ligação elétrica dele aqui está tudo, não me estico nada, e eu vou estar energizando ele aqui na tomada, coloquei ele ali na tomada e vou estar mostrando os defeitos que ele está apresentando, vamos lá, primeiro defeito, não está acendendo o display, um dos defeitos, segundo defeito, quando eu abro a porta dele aqui, o prato dele está acionando em alta velocidade, a lâmpada está acendendo, só que o ventilador dele aqui está com a potência pequena, e o prato aqui está girando mais rápido do que o normal, então já é um defeito, então ele está com esse defeito aqui no display, que não está ligando, e tem mais esse defeito aqui em questão do prato, que abrindo a porta, ele fica todo acionado, eu vou estar fechando a porta dele aqui agora, aí pronto, assim que fecha a porta, ele desliga tudo, agora eu vou estar verificando aqui, vou estar verificando essas microchaves, vou ter que estar analisando a placa, qual que é o motivo dele estar fazendo esse tipo de defeito, lembrando que nem o display ele está ligando. Aqui pessoal, eu já fiz os testes nas microchaves, mas é o seguinte, eu queria só mostrar para vocês que pode ser microchaves ou placa, mas é nesse caso aqui, eu vou fazer um teste aqui, que dá para você saber se é microchaves ou se é placa, tem dois testes que tem como fazer, o primeiro é esse aqui, você energiza o microondas com a porta aberta, e você tem que estar escutando o barulho do relé acionando, se o problema não for a placa, esse relé tem que acionar, não acionou nenhum relé, então a placa não está acionando o relé nela, se estivesse acionando, estava escutando o barulho, vou estar desligando, nenhum barulho de relé, nem aqui, nem aqui. E outro teste que eu fiz, num vídeo anterior meu aí no canal já tem, que é pegar essa chave da porta aqui, e fazer um jump com a chave de fenda nesses dois terminal aqui. E nesses dois terminal aqui, você vem aqui e pode jumpar aqui, aí se o problema não for a placa, ela vai jumpar e vai desligar. Só que nesse caso aqui o relé não está acionando, então eu já sei que é um problema de placa. Aqui pessoal, como eu já tinha falado no vídeo, eu já sabia que o problema era a placa, primeiro por vários fatores, o primeiro porque ela nem estava ligando, que era um dos fatores, o segundo porque as microchaves estavam todas funcionando, depois que fez o teste. Mas o principal é só da placa não ligar, você já sabe que ela tem um problema. Aqui eu tirei ela do micro-ondas, peguei esses dois cabos aqui de teste, já conectei lá fase e neutro. Vou estar energizando aqui, energizei a placa, então não deu nenhum tipo de barulho. Então significa que a placa não está acionando, que a placa tem um problema, o display não está ligado. Então nesse caso aqui é a placa. Agora eu vou ter que estar verificando essa placa, o que é o defeito dela, se vai ter reparo ou se tem no segundo plano que a gente coloca é a placa nova. Mas o primeiro plano é sempre olhar, verificar, para saber se tem reparo e se tiver, a gente vai estar reparando e colocando de volta no micro-ondas. Aí nesse caso aqui eu vou ter que estar tirando ela, vou ter que estar analisando o porquê ela não está ligando. No micro-ondas lá, eu já tinha feito o teste no micro-ondas, estava chegando 127 volts ali na fase neutra e ela não continua ligando. Aí eu só tirei ela aqui só para fazer uma confirmação e ela não fez barulho nenhum. Então essa placa aqui não está ligando nada. Eu vou estar verificando ela aqui, fazendo os testes e vou ver se ela tem reparo ou se a gente coloca uma placa nova. Aqui pessoal, eu coloquei a placa aqui, eu tirei ela do micro-ondas. Eu fiz uns testes, ela afriou primeiramente, medi, não achei nenhum componente danificado, nenhum resistor, nenhum diodo. Então os componentes estão tudo funcionando, não tem nenhum capacitor estufado, nem nada de sinal na placa estourado. Aí no caso aqui eu já coloquei ela aqui na bancada, no suporte aqui, eu já energizei ela e vou fazer duas medições aqui. Com essas medições eu já consegui identificar provavelmente o defeito que é. O primeiro passo aqui, vou estar medindo aqui nesse capacitor. Ó, então está chegando aqui nesse capacitor 5.000, 5 volts, 4.97. E esse capacitor aqui alimenta, que faz alimentação lá do micro lá. E eu medindo 5 volts aqui, então está chegando 5 volts aqui. E eu vou aqui medir aqui ó, no terminal aqui, também está chegando 5 volts. Então era para esse display estar ligando. No caso ele não está ligando por dois motivos. Primeiro, porque o micro está com problema, se ele estiver com problema aí, no caso eu vou trocar a placa, coloco outra placa. Ou aqui tem o cristal oscilador aqui ó, que ele fica nessa parte aqui. E bem provável que ele está com defeito, porque está chegando 5 volts aqui. Eu vou estar passando aqui o meu motímetro para a escala de frequência. Ó, até na escala de frequência aqui. Aí eu vou estar medindo a ponta de prova aqui ó, positiva aqui do capacitor. E vou estar colocando um dos terminais. E um dos terminais vai ter que me dar uma frequência. Ó, desse lado aqui está zerado. E desse lado aqui também está zerado. Eu vou pegar uma placa que está funcionando e vou fazer esse teste aqui e vou mostrar para vocês a diferença. Aqui tinha que dar uma frequência. No caso aqui entre 4 e 5, no caso lá é megahertz. Que é a frequência que eles trabalham. E está zerado ó. Aqui pessoal, que eu vou estar repetindo o teste aqui, eu já fiz essa placa. É uma placa que está funcionando. Por mais que ela esteja mais velha que a outra, ela está funcionando no display. E eu vou estar fazendo, repetindo o mesmo teste nessa aqui, no que eu fiz com a outra. O primeiro passo a gente vai estar medindo aqui no capacitor. Então está lá ó, 5 volts normal. Vou estar medindo aqui no pino aqui de entrada ó. Também deu 5 volts. Aí eu vou estar mudando o meu multímetro aqui para a escala de frequência. Em hertz. Ó, já está mudando lá. Então agora a diferença é que o cristal vai ter que me dar uma frequência. Olha lá ó, está me dando a frequência ó. De 4.20 megahertz. Então esse cristal aqui está funcionando. Então bem provável que o defeito seja apenas aquele cristal lá. Eu vou estar substituindo ele e vou estar voltando aqui e fazendo o teste para ver se realmente o problema é só ele ou tem algum problema no micro. Se o problema for ele, a gente vai estar trocando, vai estar consertando a placa e vai estar voltando a funcionar normal. Aqui pessoal ó. Aqui eu já fiz a retirada dele aqui ó. Esse aqui é o que estava na placa, que não está funcionando. Está até meio amarelado por cima. E vou estar substituindo por esse aqui ó. Que trabalha na mesma frequência ó, o mesmo negócio. Então vou estar colocando lá e vou estar voltando aqui, vou estar testando a placa para ver se vai estar tudo funcionando certinho. Aqui pessoal ó, eu troquei o cristal oscilador lá e a placa não voltou a funcionar não. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer a retirada desse componente aqui ó. E eu retirei ele e troquei. Esse aqui que eu tirei, eu tirei dessa placa aqui, que é aquela que estava funcionando. É uma placa velha aqui. Ela tinha um outro tipo de defeito. Aí eu tirei o micro aqui ó. Eu tirei ele e coloquei na outra placa. Agora a outra placa voltou a funcionar. Eu vou estar aqui ligando o micro-ondas agora e vou estar mostrando para vocês que está funcionando perfeitamente. Então o problema estava, não era no cristal oscilador. O problema estava aqui ó. Nesse componente aqui ó. Aí já foi substituída, agora a placa está funcionando perfeitamente. Aqui pessoal, eu já coloquei a placa no micro-ondas aqui. Vou estar energizando ele aqui ó. Então o problema era só aquela placa e principalmente lá no micro-controlador. Aqui eu coloquei a base de água aqui dentro. O display já está piscando ali. O micro-ondas está aqui, eu vou estar fechando a porta. Vou estar colocando aqui 5 segundos primeiramente ó. Vou estar dando play. Ó. Então está funcionando perfeitamente. Vou estar colocando mais 10 segundos. Coloquei 10 segundos. Ó. O micro-ondas está funcionando. Aqui dentro aqui eu já coloquei a placa. Já tinha trocado lá, no caso, esse micro-controlador e esse cristal oscilador também. Os dois já foram trocados. Então aqui já está pronto. Agora eu vou estar fazendo a limpeza. Vou estar fazendo o resto da montagem aqui. Colocando os parafusos no gabinete. E vou estar entregando micro-ondas para o cliente. E nesse caso aqui também, o cliente não precisou colocar outra placa. Foi feita a manutenção nessa aqui. Então é uma economia bom para o cliente. Então esse aqui era mais um vídeo. Mais um defeito no micro-ondas. No caso aqui, esse defeito de placa. E quem gostou desse vídeo aí, já curte, compartilha, deixe seu joinha. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Porque a gente vai estar voltando aqui com mais vídeo. Com mais dicas bacanas aqui no canal.